Salve, salve, rapaziada! Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, família. Dessa vez, estamos aqui, olha, apresentando pra vocês o Skin Club, site de abertura de caixa pra vocês aí naquele jeitão, fechou, família? Vamos mostrar pra vocês como que o site funciona aqui, mas antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, rapaziada. E não se esquece de dar uma corridinha lá no nosso canal de vlogs e se inscrever lá também pra ajudar o canal de vlogs a bater 2k de inscritos, fechou? Família, Skin Club, site de abertura de caixa, fenomenal aí. Vamos em parceria com eles aí, fechou? Vamos mostrar pra vocês como que o site funciona? Galera, o foco principal do site é a abertura de caixa, fechou? O que nós vamos fazer, mano? Estamos aqui com 1.087 dólares e vamos tentar transformar isso em 1.500. Será que eu consigo? Não sei. Mas ontem eu tava em live e daí eu tava com 300 dólares ontem. E daí eu transformei os 300 dólares em 1.087. Aí foi um farm da hora, fechou? Mas beleza, vamos lá, rapaziada. Eu não conheço muito as caixas do site, mas vamos tentar a sorte, mano. Eu lembro que eu tava tentando abrir essas caixas aqui em cima aqui. Olha, não tava dando certo não, hein, mano? Tava dando B.O. Mas eu acho que hoje vai dar certo. Vamos abrir aqui uma Cosa Nostra. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui, rapaziada. Ó, tem diversas coisas e tal. Uma digo. Beleza. Eu vou abrir ela. 12 doletas. Vamos ver o que vai vir aqui pra nós. Ih, não vem nada de bom, hein? Uma M4 Basilisk. Deixa eu ver. Basilisk? 6 dólares. É, perdemos 6 doletas. Eu já vou sair daqui, cara. Eu quero aquelas caixas que me fez lucrar, mano. Eu lembro que ontem eu tinha lucrado na caixa de alpe também. 5 doletas, tá ligado a caixa? Vou abrir logo 5. Se eu abrir 5 delas, eu posso ganhar várias alpes. Eu não lembro qual alpe que eu ganhei, cara. Mas eu ganhei uma alpe fera. Mas, vamos ver aqui, olha. Pode ganhar várias. Vamos em busca dessa alpe aqui, cara. Eu quero uma bum. Será que eu consigo uma bum, mano? Vamos ver. Vamos abrir 5. Ó. É, filho. Não tá aquela coisa toda, não, hein? 25 dólares pra 10. Vamos abrir mais 5. Só pra ver qual é que é, mano. Bora, 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 bora. Vem no Paiso. Joga no meu peito aqui. Joga no meu peito. Ah, qual é, Zé? Eita, pô. Pera aí. Eita. Alpe Graffiti é cara? Não sabe bem, Cretton. Eita, nós. Começamos bem. Começamos bem, papai. Cadê a alpe... Eita, nós, mano. Mano, vamos ver se eu consigo de novo? Ah, tá ligado, né, filho? O pai é brabo. Vamos ver, vamos ver. Eita, foi? Foi. Foi legal, foi legal. 21 doses. Mais uma? Ah, moleque doido. Agora não foi não, hein? Agora não foi não. Ó, já gastamos a nossa sorte nessa caixa. Vamos pegar outra. Cara, o Gault é da hora, hein? Deixa eu ver o Gault. O que que tem na caixa Gault? Ah, foi aqui que eu ganhei essa alpe, mano. Eu vou abrir uma de Gault. Tá ligado? Foi aqui que eu ganhei a alpe. Eu vou abrir 5. Mano, vai vir, cara. Confia no Pai que eu tô sentindo a pressão, neném. Tô sentindo essa pressão toda. É o Tarebon Master. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ixi, não veio não, hein? 27 doletas. Mais 5, tá ligado? Pra sentir a pressão pra chegar no jeito. Confia no Pai, confia no Pai. Confia no verdadeiro Tarebon. Passou a line... Ah, eita. Não foi. Mais 5. Agora vem. Pode confiar, rapaziada. Confia no Pai que eu sei o que eu tô falando. Eita, veio uma coisa boa aqui, hein? Beleza, não veio tanto boa assim, não. Vou abrir 3 agora, porque tá caindo a banca. Tá caindo a banca. Vamos lá, rapaziada. Dá aquela rezada aqui. Por favor, mano. Vem uma coisa boa pra nós, hein, senhor? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Ai, não vem, não vem, não vem. 15 doletas. Vamos sair, que a sorte não tá do nosso lado não. Flexword Me? Flexword Me, bora. O que que tem nessa caixa aqui? Pode vir uma caixa... Nossa, imagina se tivesse uma Taylor, mano. Sério, louco, eu ia ficar no luxo, filho. Vamos abrir ela? Vamos abrir duas. Duas aqui, olha. Tô confiante, hein? Tô confiante. Nossa, senhor. Tá desacareca, desacareca. Brinca comigo, Nelson. Não brinca. Eu tô falando certo, senhor. Eu tenho problema de coração, Zê. Você não brinca comigo, não, porque eu não tô legal, não? Oxe. Nossa, senhor. Se vier, eu fico... Mano, é só a moral mesmo. Tá maluco. Ah, não tá vindo aquela crocância toda. Mais duas. Só pra sentir o perigo. Vai, 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 vai. Vem do pai aqui. Opa. Ah, não foi crocante, hein, cara? Mano, na moral, tá querendo vir uma faca. Tá querendo vir uma faca. Eu vou aloprar, cara. Vou meter cinco. Tá querendo vir essa faca. Eu tô sentindo. Ah lá, ah lá, ah lá. Ó, ó, ó. Ô, mano, essa faca tá passando demais, hein? 83 doleta? Lucramos, papai. Lucramos. Sente a pressão. Bora. Mais cinco aqui no vento do teu pai. Nossa, mano. Tá querendo muito vir essa faca. Acho que eu lucrei, rapaziada. 50 doleta. Não tá crocante, hein? Mais cinco. Eu tô poucas ideias hoje. Tá querendo vir. Não tô olhando, rapaziada. Não tô olhando. Não tô olhando. Eu juro. Não tô olhando. Eita. Ah, não tá crocante, hein, cara? Oh, mas tá... Mas o negócio é ir pro upgrade depois. O upgrade vai dar aquela salvada no tarebão, tá ligado? Vou pegar essa Spring Glow aqui. Eu não vou abrir caixa muito cara hoje, mas eu vou abrir umas caixinhas. Vamos lá. Uma dessa. Eita, esse boneco aí é caro? Opa, lucramos, rapaziada. Lucramos, carambola. Mais um. Lucramos de novo. Lucramos de novo. Olha lá, ó. Mais uma. Sente a pressão? Sente tudo? Lá dentro, hein? Caixa. Caixa. Olha lá, tropa. Olha lá, tropa. Ah, essa bulletin não tá crocante, hein? Essa bulletin... Não tá crocante até demais, né, louco? Essa caixa aqui tá vindo só lucro, papai. Que isso? Vamos nela. Nós que vi a primeira derrota aqui. Nós sai, filho. É assim que funciona, rapaziada. Stalker. Essa stalker aqui é barata. Aí derrotou, derrotou. Já perdemos todo o lucro. Pô, não foi legal, hein? Não, vamos voltar naquela caixa lá que nós lucrou? Olha, essa caixa aqui, ela tem muita coisa boa, entendeu? Vamos ver de qual é que é? Vou abrir cinco dela. Quinze doleta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai dar certo ou não vai? Quinze dólares. Sete doleta. Não, não tá bom não. Tchau. Eu vou abrir a última caixinha agora. Pra poder mostrar pra vocês as outras coisas do site e tudo. Cara, eu tô querendo ver aqui de qual é que é no pagode. Se eu conseguir abrir uma caixa de sticker. Stickerzinho, The Last Dance. Vamos ver o The Last Dance. The Last Dance, cinco. Será que eu vou pegar um jogador do cara aqui? Vinte e cinco doleta. Vamos ver de qual é que é no pagode. Tem até sticker nessa aqui, cara. É aqui, rapaziada. É aqui que eu vou ganhar dinheiro. Opa, coldizeira. Olof, Olof. Olof Meisten. Vinte e um dólares. Eu gastei vinte e cinco. É, não foi crocante não. Mas beleza. Vou mostrar pra vocês, rapaziada, que o site também tem as missões, entendeu? Você pode fazer as missões. Vai ganhando coisa e tal. Já completei a grande maioria das missões com o mestre da batalha. O investidor diz que em várias outras coisas vocês podem ir completando e vai ganhando uma coisa, entendeu? Se eu completar o mestre de batalhas, eu consigo receber uma caixa, entendeu? E vai ganhando coisas. Tem outra coisa também, a questão do evento, rapaziada. Deixa eu ver o que tem no evento aqui pra vocês. O evento, você ganha moedinhas, entendeu? Quando, conforme, você vai abrindo as caixas. E daí você pode trocar pra uma coisa. Eu tenho duzentos e quarenta e nove moedas. Mas depois a gente volta aqui e vamos pra batalha. A batalha, eu posso batalhar. Tipo assim, eu vou criar uma batalha. Tá ligado? Criei a batalha. Adicionar caixa. Daí eu quero adicionar alguma caixa, por exemplo. Vou adicionar uma... Alpbauer. Ah, não sei como é que eu pronunciei esse trem, não. Vou criar essa batalha. E daí, rapaziada, eu vou esperar alguém entrar. Ou então eu posso começar com o bot. O cara já entrou. Vamos ver quem vai ganhar. Quem tirar o item mais alto ganha. Opa. Ganhei. Olha lá. Ganhamos o fino, filho. É o fino do Biro. Toma. Sente a pressão, neném. Já chegamos lucrando, tá ligado? O pai é brabo, mano. Na batalha, não tem como, mano. E daí você pode batalhar à vontade e ganhar dinheiro, entendeu? Você selecionar a caixa. No site também, rapaz, tem caixas diárias. A cada 24 horas, você tem uma caixa gratuita diária, entendeu? Já abri essas aqui. E eu tô no nível 40. Então eu vou abrir essa caixa aqui, rapaziada. Vê de qual é aqui, ó. Vou abrir a caixa. Vamos ver o que vai vir. Se vier uma coisa boa aqui, mano, o pai vai ficar chonável. Ó. Olha lá, falei. Mas essa caixa diária aqui, mano, é de graça até remédio. E outra coisa interessante que tem no site é o Exchange também, rapaziada. Vocês podem pensar assim, ó. Eu não gostei da minha skin, eu quero trocar por outra. Então você pode trocar por outra skin que tem um preço semelhante. Aí eu venho aqui, ó. Essa M4 aqui tá muito feia. Eu quero pegar, sei lá, uma P90. P90 todo mundo gosta. Aí vai aparecer o botão pra trocar e você pode trocar a sua M4 por uma P90, entendeu, rapaziada? E daí, só na saliência. Fechou? E a segunda coisa mais importante do site, que é a questão do upgrade. Você pode dar upgrade nas suas skins. Vamos dar um upgradezinho de leve aqui? Vamos trocar essa Alpe e duas, essa duas aqui e mais essa M4. Deu 30 dólares. 30 dólares, eu vou pegar o item de 40, entendeu? Quarentinha. Deixa eu ver aqui, olha. Essa M4 aqui, essa M4 aqui tá luxuosa. Daí, deu 68%. Aqui, eu posso selecionar onde eu quero. Tipo assim, eu vou jogando pra esquerda, aonde vai cair. Eu acho que isso daqui vai cair aqui, tropa. Bora. Nossa Senhora, eu errei aonde eu ia cair, cara. Agora eu fui juvenil, hein. Eu fui juvenil. Vamos pegar aqui, olha. Nossa, isso é bastante scout, cara. Vamos jogar esse scout tudo aqui. Essa P250. Vamos jogar bastante item aqui. 67 dólares. Vamos pegar 90. 90 dólares, entendeu? Vamos lá. Aqui, ó, luvinha. Vamos pegar uma luvinha? Luvinha, tropa. Eu acho que vai cair. Acho que vai cair aqui, tropa. Não, vamos fazer aqui mesmo. Beleza. Se Deus quiser, vai dar certo, tropa. Deu certo, rapaziada. Tudo nosso, nada deles, caramba. Tudo nosso, nada deles. É isso, cara. O upgrade tá vindo firme. É o tarebão, mano. É o tarebão. Não batemos a nossa meta, mas tá de boa. No próximo vídeo a gente vai bater essa meta. No próximo vídeo vai vir forte. E, rapaziada, só pra poder mostrar pra você uma coisa interessante do site, que é o seguinte, cara. Se você vir aqui na batalha e vir criar batalha, aí daí você vai ter esse modo aqui, ó, Sharing Mode, que é o seguinte, rapaziada. Neste modo, nesse modo, todos os drops são distribuídos igualmente entre os participantes, cara. As estatísticas dos jogadores e as missões não contam nesse modo, entendeu? Vamos criar uma batalha com esse negócio aqui? Vamos lá. Vou colocar AK-47 Battle. Beleza. Coloquei AK-47. Vamos lá. Criar batalha por 5 dólares. São divididos. Como que funciona basicamente? Vamos lá. Ó, o ômega. Coloquei um Sharing Mode. Aí. Beleza. Ele abriu o item mais negoçado. Aí. Ah, entendi. Então eu ganho também, entendeu? Ah, agora eu entendi, cara. Entendi. Que na hora, todo mundo ganha, entendeu? Ele vai ganhar mais, mas eu também ganho o item dele. Gostei, gostei. Ah, gostei. Aí eu vou criar até uma batalha mais cara dessa vez. Gostei, hein? Sharing Mode, Sharing Mode. Vamos colocar uma caixa mais cara. Essa daqui. Vamos lá. O ômega foi de novo, hein? Eita. É. Ah, agora eu entendi. Então todo mundo ganha, entendeu? Gostei. Todo mundo ganha. Esse é um modo da hora, rapaziada. Pra poder, assim, não ter aquele perdedor muito no negócio, entendeu? Então todo mundo ganha, rapaziada. Todo mundo ganha. Quem quiser depositar no site e me fortalecer pra me ajudar, vai me ajudar muito. Cara, pode clicar no link da descrição aí. Não é que vocês cliquem no link da descrição, vocês vão ser redirecionados pra esse site aqui. E vai aparecer isso aqui na sua tela, rapaziada. É, temos um código promocional limitado para ti, mano. E daí você vai clicar em resgatar bônus. Daí você ganha 10% de bônus no seu depósito, se você usar o meu código e tudo. O código tá na descrição do vídeo aí. Clica aí, deposita lá. Chega chegando quando eu espero a porta pra poder me ajudar, entendeu? Vai me fortalecer muito isso, rapaziada. Muito demais mesmo, entendeu? Então chega chegando lá quando eu espero a porta. Esse daí foi o vídeo, fechou? Skin Club, melhor site de abertura de caixas pra você aí. Chega sua mão lá, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer quando eu espero a porta. E se inscreve no nosso canal de vlogs lá, família. Tamo junto demais e é nóis, família. Tchau, tchau.